E aí meu povo é bom dia flagrante hoje aí ó passando por aqui uma mega carga de barcos aí né que vem do Paraná para o Rio Grande do Sul Olha só pessoal amanhã de quinta-feira bastante neblina né nossa região e você que acompanha nossa rede aí uma novidade né passando por aqui no Barra do Guarito aí ó olha quanto barco meu povo coisa mais linda aí uma mega carga aí que que passa por aqui e vai no Paraná a Santa Rosa já vou falar com o rapaz aqui que faz o transporte né transporte desses barcos aí para você saber onde onde será usado os barcos né como que é como que que é feito aí esse trabalho onde são fabricados aí esse quando fabricar esse material né tão interessante para o trabalho de quem navega nas águas do do Rio Uruguai toda a região aí pessoal flagrante do rapaz aí ó quanto barco aí ó quanto barco aí comenta aí aqui no amigo tá tá aí ajeitando a carga né amigo bom dia tudo certo certo passando pela região mais uma vez aí mais uma vez todo mês a gente passa aí com a carguinha vem da onde essa carga sempre essa carga vem de Maringá e vai para casa esporte Santa Rosa Santa Rosa caso esportes e depois eu vou passar seguidamente aqui na rodovia né com cargas né então uma carga por mês mas a gente vai para o ponto é mas hoje tem um pouquinho mais a carga aí para saber que colocou mais um reboque aí e rendeu mais a viagem barcos maiores aí tem que botar mais um reboque atrás sim esse material é usado depois é distribuído para quase em clientes de qual região para toda a região de Santa Rosa região de São Borja Garruchos 3 de Maio Horizontina toda toda a região é vendida certo barcos muito bem barcos lanchas é todo material de caça e pesca é vendido na loja até os materiais que vêm lá para cá e exatamente distribuído na região do Rio Grande do Sul na fronteira Santa Rosa muito bem você mora Santa Rosa mora Santa Rosa aí vem para cá sempre quantos dias de trabalho da de viagem eu saí na terça e tô chegando agora agora para parte da manhã eu tô chegando de volta certo há três dias de viagem tranquilo muito bem entre carregamento e descarga e sim e o seu nome é Hilton Hilton obrigado pela atenção aí né mostrar uma novidade pessoal que acompanha nós né é um trabalho interessante né uma carga diferente aí pessoal que a nossa região na região de navegação é também Uruguai ainda bastante e o pessoal sempre é curioso em ver as novidades que a nossa região também é banhada pelo Rio Uruguai então esses barcos aqui é noventa por cento ou mais de todas elas acabam navegando no no Rio Uruguai no nosso Rio Uruguai ele passa por aqui passa Santa Rosa também lá no pertinho Santa Rosa é da e passa também que nem aqui passa lá da cidade ou mais longe não 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 Santa Rosa não ele passa a Porta Moda cinquenta quilômetros de Santa Rosa cinquenta quilômetros e daí ele desce daí São Borges ali Garruchos e até uruguaianos a gente vende também esses barcos que faz sim então manda um abraço pessoal da loja que você vai entregar lá pessoal vai assistir o vídeo depois nossa rede Portal Western Mania aí com certeza um grande abraço aí para os parceiros aí da da loja aí e de toda a região aí o comercial de graça hoje aí né pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês também né a gente agradeço bom parabéns pelo trabalho de vocês né obrigada uma boa viagem a Santa Rosa né e quiserem visitar nossa loja lá vai ser um prazer receber vocês lá muito bem muito obrigado né passou da 163 aqui em Itapiranga que não é exatamente como é que foi esse o tá muito a rodovia tá mais ou menos como é que tá tá muito ruim desde Barracão até aqui Itapiranga desde Barracão desde Barracão ali que pega lá é barracão para cá ali tem a BR BR 163 né ali 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 é 163 ali perto de Nino Serqueira esses dias eu tava olhando só nos mandou um material até para nós publicar desde o início até São Miguel do Oeste é uma vergonha é tá pior do que essa aqui ainda ali por aí para cá pior 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 nossa tá terrível ali faz muito tempo muito tempo o pessoal mobilizou até o pessoal foi lá com os carrinhos de mão botar terra nos buracos era demais exatamente tem terra os buracos maiores foram tapados com terra que loucura é uma vergonha se para o nosso para o nosso país aí por ser uma rodovia federal e tá tanto tempo tantos anos nesse estado aí né passa muita carga por aqui né eu vejo que daqui para lá passa aqui de fábrica tem fábrica de tratores aqui no sul né exatamente atores máquina agrícola plantadeira passa muitas cargas por aqui para o Paraná para o Mato Grosso exatamente você comentou nosso vídeo também que Foz do Iguaçu vai maquinários para lá também da nossa região aqui quem sobe para o Mato Grosso esse é o caminho sim vai então todas 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 as máquinas agrícolas que saem da região de Santa Rosa ali da ACO e da Jundire que sobe para o norte do país acabam passando tudo passa tudo nessa rodovia aí precária a pena né é uma pena história o caminhão é complicado né mas com carga aí é complicado tem muito devagar né trajeto que tu faz em 45 minutos normalmente se tivesse boa estrada eu levo uma hora e meia passe de uma hora e meia mais do que o dobro e muito de brilho também tá fechado de brilho por aqui tá meio de brilho só que chegando no Rio do Guaico chegando em Itapiranga ah tá baixo a isola de brilho hoje tá bem baixo para lá tá tudo bem então tá amigo obrigado pela conversa aí muito boa conversa essa informação aí e com certeza são bem-vindos chegar em Santa Rosa lá na nossa loja vamos lá um dia não é longe ainda o quê daqui da Barra do Guarito da Itapiranga vai dar quantos quilômetros eu não tenho marcado essa é um cento e quarenta cento e cinquenta quilômetros total por aí mas vale a pena então tá amigo boa viagem tudo de bom tá valeu aí pessoal obrigado muito bem novidades para você né que acompanha nossa rede informações importantíssimas do condutor do caminhão e né que trabalha nesse ramo aí cargas de transporte de barcos né para toda a grande região lá de Santa Rosa vamos pegar a saída do rapaz aqui agora né aí ó ó e que bacana hein é muito bem E aí o abraço amigo aí né agradecer para o pessoal lá da da loja lá que vem nesses barcos lá em Santa Rosa muito legal e aí e aí ó flagrante na RS 163 passando a balsa aqui o Itapiranga de do Paraná para Santa Rosa o Rio Grande do Sul e como comenta e compartilhe nosso material nossa gratidão a você acompanha nosso nosso trabalho forte abraço siga o nosso Facebook nosso Instagram e no YouTube também temos o canal lá E aí